Doutor Vicina, a emergência climática pode ser tão ou mais perigosa do que a pandemia que a gente vive nesse momento? Dependendo da elevação da temperatura e no outro extremo do esfriamento da temperatura onde você tem esse problema, como nos países do hemisfério norte, com certeza é muito grave. Nós temos que lembrar que os organismos mais idosos e os mais novos, eles não aceitam muita instabilidade da temperatura, eles sofrem muito com a instabilidade e aí essas doenças que são prevalentes, como por exemplo as doenças cardiovasculares que são muito dependentes das relações de temperatura, elas sim podem matar muito. Então é muito importante essas questões que Feldman estava colocando, da construção de uma cidade que termicamente ela seja mais viável, é fundamental e hoje existe um monte de possibilidades de construção verde, de utilização de tecnologia que diminua o consumo de água, que resfria o ambiente sem necessariamente botar um ar-condicionado para funcionar. Mas tem que ter vontade e eventualmente tem que ter política pública, você por exemplo instalar energia solar ou coisa parecida, tem que haver um incentivo, tem que haver uma indução pública para você fazer esse tipo de investimento.